Para vocês que acompanham aqui a TV Social Media, estamos aqui na rua Jô de Castro Onde agora há pouco teve uma tentativa de homicídio aqui, em um bico, aqui na travessa O rapaz que sofreu o tiro, conhecido por pequeno, nesse exato momento está sendo socorrido aqui pelo SAMU Aqui na cidade de Parelhas A polícia nesse momento cerca uma casa aqui, que provavelmente o acusado de ter efetuado esse disparo de arma de fogo Esteja escondido aqui dentro dessa casa Então, tanto o pessoal aqui do GTO, como o pessoal da Rádio Patrulha Nesse momento cerca aqui uma casa A procura A procura do suspeito Então está na mão aí o suspeito Segundo o popular, o suspeito aí, conhecido por Ratinho Que teria atirado aí num rapaz conhecido por pequeno Então o Ratinho, nesse momento, está sendo conduzido aí para a viatura Ratinho Sendo preso aqui pelo GTO Provavelmente está sendo acusado de ter feito esse disparo de arma de fogo aí Contra o rapaz aí de pequeno O tiro pegou nas costas e transexou Nesse momento ele está aí dentro do SAMU Um rapaz aqui foi preso Deixa eu ver se eu consigo falar aqui com o pessoal aqui do GTO Sargento, sargento Então está aí o pessoal do GTO Junto com o pessoal aqui da Rádio Patrulha Acabou prendendo um rapaz aí Conhecido por Ratinho E está sendo acusado de ter efetuado o disparo de arma de fogo Contra a pessoa de pequeno Pequeno, ele é um rapaz muito conhecido aqui nessa redondeza Já que ele tem problemas com álcool Já foi preso, preso algumas vezes por furto Quando era adolescente Foi preso por vender loló Naquele tempo, dos anos 90 Era uma febre entre os jovens Junto com a Cunha E acabou também sendo detido por esse motivo E daí pra frente O rapaz aí, esse rapaz pequeno Acabou tendo envolvimento com bebidas Com álcool E desde então não saiu mais Vivia aqui pelas ruas E hoje Por volta de umas De umas 3 para 4 horas O pequeno estava aqui nesse beco Onde sofreu um disparo de arma de fogo nas costas Que transfixou E o acusado acabou se escondendo aqui Na redondeza, aqui na casa E a polícia acabou aí Prendendo um rapaz aí Conhecido por Ratinho Que segundo o pessoal A polícia Ele é o principal suspeito De ter efetuado esse disparo De arma de fogo Então tá aí Cobertor aqui da TV Social Media A todos vocês que acompanham aqui A TV Social Media Mais uma Essa primeira tentativa de homicídio Do ano Aqui na cidade de Parelhas Onde o jovem pequeno Acabou sendo atingido Por disparo de arma de fogo E a polícia agiu rápido Junto com o GTO E acabou prendendo aí Um principal suspeito Conhecido por Ratinho A gente vai ficando por aqui Voltamos com mais informação A qualquer momento